Eu não amo tanto Roblox, eu nunca falo isso na minha vida. Aí eu encerro. Vai, começa. Faca com a 47, a faca perfeita para o combate. Vocês viram o vídeo de hoje, gente? Saiu um vídeo de hoje só massa de Rocket League. Ah, dei lá um like. Tem uma pesadinha ali, mano. Estão saindo 100% de vitórias aí. Todos os vídeos lá no meu lado. Eu joguei um de Rocket League hoje de manhã, para pegar os carros. Perguntei. Urra! O povo não sabe porque tem dislike no vídeo. Pensa que não é eu que entro. Não duvido para dar um dislike. Não, eu acho que é bom. O que me dá dinheiro não é like nem dislike não. É outras coisas. Vixe, é por isso que eu dou sempre F5, enquanto é deslogado no vídeo. F5 100 vezes, todo vídeo. Bolar, 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 galera. O povo estiver é o seguinte. Matar os caras. Toda vez que eu matar dois, eu pude level. Nossa, tá muito alto. Espera aí, você tá onde? Tá. Tá, tô na... Eu tô... Eu tô... Eu sou o TR, eu sou o TR. Também. Nossa, velho. Não me lembro qual era a minha ciência, velho. Sou muito ruim, eu sou muito ruim. Cara, eu não me lembro qual era a minha ciência. Quem chegar no nível 16, primeiro ganha, gente. Quer dizer, no 17. Chega no dia 16, você pega uma faca, aí você mata alguém com essa faca e ganha o jogo. Basicamente isso. Opa, ele é. Cadê os caras, mano? Não tem ninguém. Ai, velho. Droga. Matei. Matando tudo. Opa. Pede pra papai. Ah, morri pro... Pro Guilherme. Opa. Ai, não. Cara, esqueci que minha ciência aqui tá muito baixa. Opa. Opa. Trêsinho. Ai. Quatrozinho. Ah, ah. Tô level... Level 3, viu? Segura o pai. Nossa. Falando da regulagem. Falando da regulagem, tá? Sai com nada. Tô regulando nada. Regulou foi nada esse aí. Filha da puta. Uhul, tô que level? Tu level 5, viu? Segura o pai. Seus arrombados. Mas é isso, Eliezer. Level 2, Eliezer. Não, não. Destrei nada. E tu, Thiago? Tu não era o cara que joga 5 partidas de mata... 5 horas de mata-mata todo dia. Ah, mas eu não tô nem... Ah. Como é que olha o CS? Não, pior que eu jogo bem assim. Assim que eu pego a primeira doze, aí pronto. Todo mundo passa de mim. Droga. Nossa. O quê? Maché, é muito caos total isso aqui, mano. É, mano. É bom pra aprender, mano. É bom pra... Pronto. Todo mundo vai me matar pra upar a level em cima de mim. Ai, que susto, porra. Ah, não. Ah, não. Ah, já não tô mais no melhor. No meu time. Passaram já. Cadê, cadê? Olha isso, mano. Cara, que susto, porra. Olha... Ah, não. Ah, não. Ah, não. É isso, galera. Eu vou morrer agora. Quer dizer, eu nunca mais subi o level. Doze é muito ruim. A não ser que... Ah, não. Quase, ó. Opa, matei. Só mais um. Opa. Opa. Tá, tá, tá. Calma aí, calma aí. Se eu matar mais um, eu saio das doze. Aí. Ah, droga. O cara lá do fundo me matou. Morre lá. Opa, opa. Ah, nossa, agora a Alp, viu? Alp é sacanagem, dude. Opa, no Scopezinho. Que isso? Agora a Negueve é sacanagem também, mano. Até chegar nas pistolas, mano. Olha isso, deu um monte de tiro no cara, acertei nenhum. Não. Ah, não. Acabou o vídeo. Foi na faca, foi na faca. Ah, não. Opa, opa. Mano, mano. O que é que eu fiz ali, mano? O que é que eu fiz ali no meu nome? Beleza, beleza. Beleza, tô com qual? Tô com P2000. P2000. Tô aqui, tô level 15 já, tô level 15. Ei, onde se eu ganhar isso aqui, viu? Não vai. Que isso, galera? Que isso? Vocês vão perder pra mim mesmo. Não vai, não vai, meu chato. Ah, foi quase, mas foi quase. Nossa, até eu e o cara, até eu e o cara, mano. Ah, não, ah, não, ah, não. Se eu perder, eu vou ficar muito triste. Outro cara pegou aqui, droga. Meu Deus, não, nem querido. Ih, respeito o pai. Falei, meu chato, falei com essa desgraça.